E aí galerinha, você aí que tá tendo aquele problema atrás da sinaleira aí do Gol G3 Eu já fiz o processo de vedação nesse Gol aqui, já fiz o processo de vedação Então eu vou fazer um branquinho lá galera, também um processo de vedação Você que tá tendo aquele problema que entra água por trás da sinaleira Acompanha o vídeo aí, só que antes de começar esse vídeo aí Peço uma ajuda de vocês que curtem e compartilhem esse vídeo galera Assim fortalece mais o canal E vou tentar trazer o passo a passo aí pra vocês de como resolver esse problema aí Pra vocês não ter mais água dentro do porta-maras Só vou dar uma pousada aqui e vou inverter a câmera aí galera Já volta aí Então galera, voltei com o vídeo aí, só dei aquela pousada básica Você que tem aquele problema de entrar água por trás da sinaleira Nesse Golzinho aqui, como eu falei no início do vídeo Eu já fiz o processo de vedação Vou fazer naquele Golzinho branco ali também galera Só que, porém, não adianta você fazer a vedação de trás da sinaleira E não trocar a borracha da tampa do porta-mala Então não sei se dá pra vocês perceberem Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a luz Lá galera, ó, tá bem sequinho Lá no canto, sempre fica molhado naquele canto lá Ou a água escorre pra cá Esse detalhezinho aqui eu já vou falar pra vocês ali Porque tá molhado Pode ver lá galera, que nem lá, ó Dá pra ver que tá úmido lá, né Só que é o seguinte, eu já fiz a vedação da sinaleira Não sei se vocês estão percebendo bem aqui no furo, ó Olha lá o silicone lá, ó Botei uma cola silicone aqui galera, ó O silicone tá bem sequinho Então, antes ele entrava água por aqui, ó Tem uma borracha que vai aqui Tipo de um pano, não sei o que que dali É tipo uma almofadinha Ele não faz mais a vedação O que que eu fiz galera? Eu vou mostrar pra vocês num outro carro ali Que não vai ter como eu explicar pra vocês aqui Pode ver que tem aí, ó Cola silicone Comprar aquelas colas silicone de bastão E comprar a máquina Eu que dei aquela máquina Eu vou mostrar pra vocês ali como que funciona Por que que tá molhado ali galera? Por que que tá molhado aqui Por que que tá molhado aqui pra baixo ali Porque se você não trocar a borracha Da tampa do porta-mala O que acontece? Ele começa a entrar água aqui, ó Normalmente ele entra aqui pelo canto galera Se a borracha estiver ruim A água vai passar por cima Vai vir pela canaleta aqui, ó galera Ó Você já pode ver que tá molhado aqui A água começa a escorrer Aqui pra dentro direto Então Faça uma ótima vedação Com silicone na sinaleira E faz a troca da borracha Esse daí é o som que eu vou trazer pra vocês aí A instalação passo a passo dos módulos Já tá montado já a caixa de som E eu tive que fazer uns ajustes nas conetas Pra não queimar A caixa de simples tornado ainda não tá pronta Eu fiz uma afiação ali Porque eu tava louco pra escutar esse som Eu fiz uma afiação meio bagaceira ali por enquanto Eu vou tirar o som Vou tirar toda essa parte Vou fazer toda a vedação do porta-mala Pra não molhar a caixa Eu não tô dando muita bola Porque o que eu fiz galera Na caixa de som Antes de pintar ela assim Deixar ela do jeito que tá aqui Eu dei um banho de tinta Emborrachada por baixo Então pode molhar aqui em cima Que não dá nada A caixa de som não vai inchar Só vai inchar se molhar aqui na frente Que eu não passei aqui Só passei em cima e embaixo Nas laterais e a parte de trás Então tá galera Eu vou fazer o vídeo passo a passo Do outro golzinho De como fazer essa vedação aqui da sinaleira Pra não entrar mais água E já trago aí pra vocês O que vocês vão precisar Então senta o dedo no like aí Compartilha com os amigos E logo logo já volto aí Com outro vídeo aí De como fazer o passo a passo Da vedação aí Forte abraço Falou E aí galerinha Voltei aí com o vídeo galera Então galera Eu dei uma verificada No outro carro ali No Gol G4 Que eu mostrei aí no vídeo Eu fiz o teste E não foi necessário Fazer a vedação Porque a espuma que tem ali Ela está vedando corretamente No momento Mas pra mim garantir Pra não chover dentro do carro ali Esse final de semana Eu vou fazer o vídeo passo a passo E vou trazer aqui no canal pra vocês Então galera Eu usei essa aqui Esse silicone aqui Eles são mais usados pra Pedra de mármore Eu usei essa aqui também Porque eu tinha um pouco Dentro do bastão Eu fiz o desenho da sinaleira Lá na carroceria do carro Com essa aqui galera Depois eu fiz o desenho Da sinaleira Na própria sinaleira Com essa aqui Essa aqui é cola silicone P.U Elas são para calhas E algumas coisas mais Que tem aqui na especificação dela Eu fiz o desenho dela Na própria sinaleira Depois Na própria espuma Da sinaleira Ajuntei uma na outra Depois que eu botei a espuma Na sinaleira Eu botei mais um pouco galera Por trás da espuma Onde que a espuma pega Na carroceria do carro Que daí O que é que aconteceu Como que eu já usei Na carroceria do carro Essa aqui Ficou as duas junto Então ficou Uma ótima vedação Que nem eu falei No outro carro Não foi necessário fazer galera Eu vou Mas mesmo assim Nesse final de semana Eu vou ver se eu faço Passo a passo Desmontando Limpando E passando silicone Na sinaleira Para garantir Para não chover Dentro do veículo Porque Acaba danificando Enferrujando Com o tempo A pintura Vai Querendo umas bolhas Umas bola Com ferrugem Embaixo da tinta E é isso aí galera Senta o dedo No like aí Compartilha com os amigos Peço desculpa Porque eu não consegui Eu falei que ia trazer O vídeo aí Completo Desmontando O Gol G4 Fazendo essa vedação Mas eu vou trazer agora Final de semana Hoje é Quinta-feira Final de semana Agora eu trago Faço vídeo Para postar aí Na segunda Para vocês Falou Forte abraço Curte e compartilhe Com os amigos Falou